Fala galera, Play Alpha na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Lash. Trofa, hoje começando o vídeo aqui daquela base trap, né galera? Eu modifiquei a base trap, galera. Fiz como se fosse uma base aqui pra chamar mais ainda a atenção, galera. Porque agora, galera, olha aqui pra você ver, os cara tá tretando ali na frente da base trap do Alpha, velho. Eu vou chamar eles aqui pra ver se eles vêm aqui, né, trofa? Porque já sabe. Galera, aqui não dá pra vocês verem, tá bom? Mas o Spin, galera, tá por baixo. Ó, o cara chegou de carro, trofa. Venha, 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 venha. Venha fazer uma visitinha pra base do Alpha, velho. E os caras tá de full uso, galera. Full ferro no início do servidor, velho. O servidor acabou de começar, os caras já tão de rambom. Nossa, pisei no próprio Spin aqui, trofa. Venha, 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 venha. Por que o cara não entra, trofa? Tem uma forja ligada aqui, galera. O cara não quer entrar. Tem alguma coisa errada ali, trofa. Alguma coisa errada tem, trofa. Olha a trocação que tá ali, galera. Os caras tão matando geral, velho. Tem uma cama de fora, galera. Vou nascer ali fora. Pra mim ver lá de fora, pra mim ver o que tá acontecendo lá de fora, beleza? Beleza, ó. A cama tá aqui meio escondida aqui atrás das pedras, galera. Os caras... Nossa, é muita trocação, galera. Os caras tão insano. Vou roubar o carro dele, galera. Vou roubar. Tem combustível, tem. Bora. Acelera, velho. Acelera. Meu Deus, o cara tá lá atrás, mas os caras entrou com o Hulk e troca. Meu Deus, ó. Deixou o último show. Depois eu volto buscar, hein, velho. Beleza, galera. Vou jogar o carro dentro da... Dentro da arma. Vou pegar o combustível e vou voltar pra base, beleza? Provavelmente vai ter bastante combustível, galera. Porque os caras tão inúteis, então eles tão andando no mapa e matando geral, galera. Os caras tão inúteis no mapa, correndo no mapa atrás dos outros aí, matando geral, galera. Os caras já tão de full-fell, já tão de rambão, já tão de use, já tão de QPZ. E, galera, os caras tão full loot já. O servidor acabou de começar. Eu não faço ideia de como que os caras conseguiu essa quantidade de loot tão rápida assim, galera. Os caras tão inúteis e tão andando pelas ruas do mapa, galera. Quem tá farmando rua, quem tá fora da barra, ó. Sempre pra gente ter combustível. Geralmente, provavelmente, tava aí com os ventos ou tantos créditos de combustível. Eu gastei bastante até chegar aqui nesse rio aqui, galera. Porque eu tava andando pelo mapa. Porque o cara tava dentro da base. Aqui, galera, ó. Tinha spin lá de fora. Por isso que o cara não subiu, ó. Foi por isso, galera. O cara viu os spins. Mas, beleza. Já tá trancado ali. E agora vamos esperar, né, próprio. Vamos só esperar aqui agora. Depois vamos dar uma olhada naqueles luxos aí de fora. Vamos se esconder aqui agora de novo. Agora tem que cuidar aqui. Eu vou morrer também na minha própria base de trap, bem. Aqui, galera. Por que que eu fiz ela assim, galera? Os spins ficam escondidos por baixo, tá bom? Outro modelo de base também, galera. Mas, enfim. É só você colocar os espinhos no chão. E depois colocar a fundação em cima, beleza? Ela fica meio complicada, galera. Pra você mesmo morrer nela depois. Porque você tem que ficar andando por cima dela, beleza? Que não dá pra você ver espinho. Não precisa de você upar ela, tá bom? É diferente da outra. Você precisa de upar a ferro pra esconder totalmente o espinho. Aqui, galera. Aqui que eu falei a forge pra vocês. Você deixa a forge aqui. Deixa ela ligada pra chamar atenção. Você fica falando aí no mapa. Olha lá. Olha o Platinowski ali, ó. Olha o Platinowski. Venha, vem. Venha, vem. Meu Deus, como é que esse cara não morreu, troca? Nossa, como é que esse cara não morreu, velho? Ah, morreu agora. Ó, mas o cara conseguiu passar aqui ainda, hein, bem. Ó, lá vem outro. Lá vem outro. Venha. Venha, venha com o seu amiguinho. Venha, bem. Soba. Soba aqui, soba. Ó, lá vem mais um, troca. Mais um. Venha, bem. Venha. Beleza, galera. Ó, os caras aqui estão morrendo em geral, troca. Os caras já estão morrendo aqui tudo, troca. Já tem um SMG aqui no chão, hein, galera. Já tem SMG aqui no chão. Ó, morreu mais um. Oi, bem. Onde você vai? Onde você vai, Platino? Não, volta aqui, bem. Você que tava carminha, era. Volta aqui, venha. Deus, aí, é BR, troca. Esses caras é BR. Ó, lá vem outro. Lá vem outro, troca. Meu Deus, eu coloquei o outro emulador aqui, galera. Eu atualizei. Coloquei o outro emulador e não coloquei o HUD completo ainda, galera. Não tem como. Agora o alfa já tem uma arma, bem. Nossa, 15 bomba óleo. O Platinosa tava querendo raidar o alfa, bem. É isso mesmo. Ó lá, galera, deixa eu falar pra vocês. A parte de baixo é bom você ubar. Nossa, muita munição, troca. Muita munição e é isso. Agora, olha, eu vou morrer aqui na frente, mas depois, como eu posso construir, depois eu pego aqui em volta. Vou tocar bem no cantinho aqui. Aqui ninguém consegue pegar. Beleza, galera. Ó, já morreu mais um ali de novo. Nossa, galera. Tá morrendo geral, troca. Tá morrendo muita gente aqui, bem. Ali eu tava com a conta do celular, né, troca. Eu já deixei a outra aqui preparada pra contra mim pegar antes dos Platinosa virem aqui, né. Aí, sim, eu já aguardei a treina do jarvãozinho. E o que eu falo pra vocês, galera? Ó, já upei aqui a parte da ferro, tá bom? Que se você deixar de madeira, galera, os cara vai dar um jeito de raidar. Porque os cara que fica com muita raiva, galera. Os cara fica tremendo de raiva porque perde muito loot, bem. Agora mesmo os cara acabou de perder 15 bomba óleo. Olha, galera, no início do servidor, todo mundo sabe pra você aprender a bomba, pra você avançar sua bomba, pra você aprender, pra você fabricar a bomba. É pólvora pra você fabricar a bomba. Enfim, galera, os caras já perderam 15 bomba óleo, já perderam a SMG full osso. E, galera, já estamos aqui full luz, né, bem. E todo luz que eu tô pegando, galera, olha só. Além de você deixar uma forja ali embaixo, queimando qualquer coisa. Eu deixei farmando ferro porque eu vou usar o ferro, né, troca. Então, já upei aqui a parte de cima e a parte de baixo pra pedra, tá bom? Não vou passar a fundação, galera, porque eu não vou precisar. Depois eu vou quebrar a fundação, vou fazer a minha base aqui nesse lugar, tá bom? Se eu for jogar no servidor. Se não, eu vou deixar a base aí pros osso, beleza? Vou deixar a base tramp aí até o final do servidor. Vamos ver até quando que ela vai aguentar. Como que é, ó, mais um Platinovus que morreu. Oi, bem. Vem buscar o loot, tropa. Vem buscar o loot, Platinovus, que não adianta, tropa. Agora aqui, não adianta. O loot já é meu, o loot já é do alvo. Aqui, galera, já pode construir, ó, tá vendo? Ó, o cara tá com SMG ali de novo. Venha, bem, sobe aqui. Venha matar o alvo aqui, venha. Traga SMG pra mim, traga, traga. Venha com full osso, full ferro e traga pra mim essas SMG tropa. Eu queria muito aquela arma, né, galera? Aquela Rambon que o cara tava atirando lá fora, matando os outros. E aqui, galera, o que eu vou falar pra vocês? Como é que vocês vão fazer pra vocês andar em cima da sua própria base tramp sem morrer? Você é o dono da base, galera. Você é o dono do gabinete. Então, você pode construir, tá bom? E aqui eu tô colocando essas minhas paredes, mas você pode colocar aquelas paredes menor do que essa minha paredes ainda. Porque a paredinha é bem pequenininha, galera. Então, em cima dessas minhas paredes, você consegue andar e por cima delas você consegue catar o loot que tá no chão, beleza? E aí sim, você vai andando e quebrando ela que tá pra trás, beleza? Aí você volta pro gabinete, guarda o seu loot e aí você simplesmente pega mais loot, beleza, galera? Aqui já não tem mais loot, por isso que eu já se matei aqui logo, já não tem mais loot mesmo. Então, não tem por que deixar aqui, beleza? Ó, galera, os cara tão tudo louco aqui, galera. Os cara tá com muita raiva. Acabou de perder SMG, acabou de perder arma, acabou de perder 15 bombas, galera. Ó, não adianta bem, você não vai conseguir chegar aqui, platinosa. Você vai morrer de qualquer forma. Bom, galera, eu vou só andando aqui ver se tem mais loot. Se não tiver loot, já vamos quebrar essas paredes aqui, beleza? E quebrando essas paredes aqui, ó, tem mais madeira. Mais madeira, acho que eu não vou pegar, não. É, eu vou precisar pra fabricar, pra quebrar, pra construir alguma coisa depois, né? Beleza, galera, ó, os cara tão quebrando o spin que tá lá pro lado de fora. Ah, os cara tá aqui embaixo, galera, quebraram a forja. Não dá nada, não dá nada, bem. Já vamos upar ali também, galera. Tem que upar por baixo também, que se os cara vêm com mais bomba óleo ali, os cara vai acabar quebrando, né? Os cara com 10 bomba óleo quebra embaixo, cai a parte de cima junto, né? Onde tá o gabinete. E aqui que eu falo pra vocês, galera, a parte de cima, você faz um quadradinho, ó. Deixou uma porta só e coloca os baúzinhos ali, galera, onde você... Ó, os platina aqui, vem. Ah, galera, é... Acho que é planador, por isso que os cara tá conseguindo passar aqui. Os caras voam e posam ali em cima, tá? Então eu vou nascer ali fora da base, galera, na outra cama e vou quebrar essa parte ali pra poder eles caírem, beleza? Ó, o bot, sei lá o nome desse platinovsk aí, acabou caindo aqui de novo. Aí o cara parece que é BR, troca. Beleza, galera, ó. Vou colocar aqui aquelas caveirinhas dos platinos, ó. Essa aqui é do bloco, sei lá o nome do platinovsk, né? Essa aqui, não sei de quem que é. Aí também, galera, mostrando pra vocês aqui a parte do... Depois eu fui fazer cartão, galera, lá na Bill. Já tava de uso, né, bem. Aonde será que o Alpha Show e saúde, platina? Lá na base trap, né, bem. Então, galera, eu fui chegando aqui na... Na base, na Bill, né? Quando eu fui sair da porta, galera, a porta não fiz abrir. O cara, o platinose tava aqui. Ó, ele tinha C4, galera. É isso mesmo, bem. Ó, tava 252 horas no servidor, tava farmando lá na Bill. E o cara veio aqui, galera, e tirou a resistência do gerador. E eu não consegui mais sair, troca. O cara tava esperando eu sair. Galera, eu sem mentira nenhum, troca. Eu fiquei aqui por 48 minutos, galera. Há 48 minutos, vocês podem ver que a conta do Russo ali, ó, tá andando aqui. Eu tava vindo com a conta do celular com resistência, vou poder colocar ali. Mas só que eu chegava perto, o cara me matava. Então, não deu certo, galera. Tive que ficar esperando aqui. Até o cara cansar de ficar me esperando e ir embora, galera. Eu deixei a conta do Russo escondida com a resistência na mão. E fiquei lá esperando, galera. Não adianta eu vir com arma com a conta do Russo, porque o jogo simplesmente vai fechar. E eu vou perder o que eu levar, beleza? Então, eu vou deixar a conta lá escondida, galera. E fiquei esperando aqui. Até que o cara cansou, galera. Deu quase praticamente uma hora aí. O cara cansou de ficar esperando. E arriscou, né? Bem, entrar aqui dentro. E aí, galera, o Alfa simplesmente foi lá e detonou o Platinovus. Pegou duas Russo que ele tinha. Pegou todas as Russo que ele tinha, galera. Eu não pude sair, galera. Não tinha como eu morrer aqui. Se eu morresse, eu ia perder duas C4, galera. Eu não tinha C4 no servidor aí. Mas então, galera, eu não tinha C4 ainda. Eu tinha que aprender essa C4. Eu precisava muito dessa C4, galera. Então, era duas C4, né, galera. Então, um eu ia aprender e a outra eu já ia estar ali pra não poder raidar, né? Então, já era uma C4 pra aprender a fórmula. Esse Golf aí, galera. Esse Platinovus aí, ó. Ó, lá vem ele, bem. Lá vem ele, ó. Vai, abre. Abre a porta, Platinovus. Abre. Abre, bem. Abre que você vai... Eu vou abrir a sua cabeça, Platinovus. Você abre a porta e eu abro a sua cabeça, bem. Platinovus. Abre a porta, bem. Abre a porta que eu vou abrir a sua cabeça no meio, Platinovus. Pra você aprender a deixar o Alfa aqui trancado aqui dentro aqui por quase uma hora, bem. Venha. Abre, tem, 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 tem. Libera dano, libera dano. Platinovus. Libera dano na parede, bem. Agora abre a porta porque ele abriu ele. Tem, 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 tem. Eu tô aqui não, Platinovus. Eu tô aqui, Platinovus. Eu tô aqui, Platinovus. Eu tô aqui, Platinovus. Platinovus. E ainda morreu uma bosta, bem. Tem, 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 tem. Libera dano só na testa. Eu falei pra você, ó. Uma use. Muita munição. Ah, galera. Lembrando também, quem não for assistindo o canal, já se inscreve, beleza? Amanhã eu vou trazer vídeo pra vocês novo aí, galera. Como que você faz pra iniciar um servidor já com o C4, com o QBZ, com a arma que você quiser, com a SMG, com o UZ, FAMAS, AKM. Galera, você vai começar o servidor. Você vai acabar de entrar no servidor sem farmar, sem nada. Você já vai começar o servidor com a arma que você quiser, com a bomba que você quiser, com a quantidade de ferro que você quiser. Enfim, galera. Com a quantidade de peça que você quiser pra você aprender suas formas, beleza? Isso tudo sem precisar de farmar, galera. Você vai iniciar o servidor.